E aí pessoal, bom dia, mais um vídeo aí pro canal do Gordinho do Trecho aí, aqui é o Favela Positivo É o finalzinho da Serra do Joinville, tá? Nós já fizemos um vídeo descendo o início lá e tamo descendo o final que engana bem Tamo de FH 460 aqui, tá? 25 toneladas é o peso, tamo uma velocidade de 70 por hora, não é a velocidade adequada Mas vamos diminuir essa velocidade no freio motor, é aqui ó Sistema de Economia, acende lá, diminui CC Você programa a velocidade, ó E ele vai diminuindo sozinho Como ali na frente ainda tem uma subidinha, eu vou liberar ele Tá? Vou liberar ele Pra... Senão ele vai segurar na subida Tá bom E assim que passar aquela curva ali adiante Eu vou soltar novamente Ele tá embalado a velocidade, ó, cês tão vendo É só eu tirar o pé do acelerador Tirar o pé E agora programa Novamente A velocidade Ó, ele já vai diminuindo por si só Ele vai se autocontrolando Tá bom? Vamos diminuir, diminui Sem pisar no freio, tá bom? Ele vai sozinho fazendo a função Tá? Olha aí, pode ver a velocidade Ele diminuiu bem Já estamos 61 por hora E tem que soltar Porque Senão ele vai parar em cima da pista Essa é a função, né? O freio motor do FH Ele é É um dos melhores que existe Tá bom? Só que esse final da série de Joinville Ela engana muito Quando você pensa que acabou Ela te solta E você Se você soltar o caminhão Esquenta a lona E Esquenta o pneu E ferrou É fumaça pra todo lado E Você perde um pouco o controle do veículo Aqui nós já estamos mais perto do Do pedágio Soltemos o freio novamente Porque já é uma área Que é planou Tá bom Mas é Tem outro vídeo lá em cima No começo da série Que eu vou mandar pra vocês também Vocês vão ver que Ele mesmo lá na ponta da série Que é o auge da Né? Que eles pedem pra você controlar Bem a velocidade O freio motor Eu desci com o conjunto inteiro Desci com o conjunto Sem pisar No freio Só no freio auxiliar Só no freio motor Tá? É a tecnologia A nosso alcance Tá bom pessoal? Só que Esse tipo de Esse tipo De aceleração De frenagem Não é aconselhável Na chuva Tá bom? Na chuva você pode até usar Mas com Vários outros tipos De cuidado E precaução Pra não frear Muito cavalinho E você não dá um L E acontecer aqueles acidentes Que a gente vê por aí Tá bom pessoal? Galera do Gordinho Do canal Gordinho do Trecho Um forte abraço O amigo favela Tamo aqui no destino A cidade Magdalena No interior da Argentina 300 quilômetros A frente De Buenos Aires Tá bom? Agora Estamos aqui Finalizando a série Joiville Indo em busca Da fronteira Uruguaiana Forte abraço Fiquem com Deus E tudo de bom Uto Tó Fiquem com Deus Vamos lá Fiquem com Deus Fiquem com Deus